Simbora que escama é só de peixe. No escama é ação. Vamos lá, quinto ano. No escama é ação. Faz uma semana. Uma segunda-feira maravilhosa. Uma semana maravilhosa para todos. Afinal, são só três dias de aula. O resto é tudo feriado. Uma maravilha. Semana boa. Isso! Então, vamos à nossa aula online de português de hoje. A gente já lidou uma vez com esse tema. E agora a gente está lidando com ele de novo. Por quê? Porque as produções de texto precisam melhorar. Essa produção de texto que vocês estão vendo aí... Ela é de um aluno do quinto ano, tá? É de um aluno do quinto ano da nossa escola. Mas será que é da nossa turma? Eu não conto nem sobre tortura. Não. Eu não conto nem sobre tortura, quem é. Eu só sei que foi pedido uma produção de texto sobre algum substantivo coletivo. Você tinha que inventar uma história sobre o substantivo coletivo. E o enxame, para quem lembra bem, o enxame é o substantivo coletivo. É substantivo coletivo dizendo o quê? Um conjunto de... Abelhas! Abelhas, exatamente. Então, era para cada um inventar uma história com um substantivo coletivo. Teve aluno que pegou biblioteca e fez... Aí inventou uma história sobre a biblioteca assombrada. Aí outro pegou, por exemplo, cardume. Cardume de peixes. Conjunto de peixes. E aí fez um texto bonito, um cardume bonito no meu aquário. Agora, esse aluno aí, esse cidadão, pegou o enxame e inventou uma história sobre enxame de abelhas. Vamos ver essa pérola, essa coisa magnífica que é esse texto. O enxame. Era uma vez uma menina que se chamava Bruna e seus irmãos que se chamam Bruna e Vinícius. Vinícius! Eles foram para uma praça e Bruna viu um enxame de abelhas no pé da Goiabeira. Goiabeira. Eu acho que... E Vinícius! E Vinícius! Vinícius! Meu professor, o que se exagiu? Ele jogou uma pedra no enxame de abelhas e todos falaram, não vai dar certo. E Bruna falou... Tira esse e exílio! Aí, ó, calma, calma, calma. Deixa eu ler o texto. Professor Vinícius, pra quê? Já tem um, mas não tem parte. Professor, pra quê? Calma, deixa eu ler o texto. Deixa eu ler o texto. Você vê. E Vinícius jogou uma pedra no enxame de abelhas e todos falaram, não vai dar certo. E Bruna falou... Para com isso agora. E Vinícius jogou. E a pedra foi parada no enxame de abelhas. E foi parado no Bruno. E a mãe do Bruno brigou com todos. E o irmão ficou doente. Duende! Duende! Eles viram duendes! E ficou duende, menos Bruno, porque correu muito. E não pegou nela por pouco. E ela quase ia ser atacada pelas abelhas. Mas não foi porque ela correu. E quase ficou doende aos doentes. Doende, mas não ficou. E depois todos melhoraram. Professor, pra que esse exagero de é? Pra quê? É isso que eu vivo falando pra vocês. Esse monte de é... Não pode colocar uma palavra, nenhum texto, quer dizer, uma história. Por que você sabe que tem mais dois E na primeira estrópita? Aqui, ó. Se no parágrafo tiver pelo menos dois E... É verdade, minha Lia. Ah, é verdade. Se no parágrafo tiver pelo menos dois E, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Agora, você vê que nesse parágrafo tem quantas letras E? Nesse último parágrafo aqui. Um, dois, três, quatro, sete, seis, sete, oito. Parece que tem nove ou oito? Nove. Nove é nove. 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 Nove letras E. Precisa repetir esse pedido? Não, gente. Não. Tem que usar pontuação, senão a pessoa não vai ter nem fôlego pra ler. Vocês não estão vendo aqui, ó. Eu lendo aqui. Eu fiquei sem fôlego? Ah, porque o professor é fraco. Não. Não. Não tem problema respiratório nenhum, não. O problema é teu texto mesmo. Que não tem uma vírgula. Não tem uma vírgula. Não tem quase uma pontuação. E outra coisa. O erro dele é só. Não pode imaginar que ele propôs vírgula pelo E. Aí você não tem fôlego o suficiente pra falar. Não pode parar. Pode ser uma vírgula. Isso, exatamente. Então, no caso aqui, a solução é tacar vírgula em tudo quanto é. Não, às vezes não. Não. A gente tem que observar o texto muito bem. Vocês viram aqui que aqui tem fala de personagem. Antes da falar do personagem, antes da falar do personagem tem que ter o quê? Aquele risquinho. Travessão. Não. Travessão. Travessão. Exatamente. Tem que ter travessão. E outra coisa. se você usa a travessão, é um parágrafo pra cada travessão. Você vai escrever lá. A Bruna disse dois pontos. Na linha de baixo tem que ter o quê? Parágrafo. Parágrafo primeiro. Parágrafo de dois dedos. Depois, depois travessão e a fala do personagem. Na outra linha de baixo, pra continuar a história, você faz outro parágrafo, sem travessão, às vezes não precisa, e você continua a sua história. Mas aí a pessoa falou, dois pontos, linha de baixo, parágrafo, travessão e a fala dele. E outra coisa, gente, uma coisa que eu analisei também, dos textos da psicologia, gente, texto não pula linha. Não existe essa história de pular linha. Você só pula linha se for um, sei lá, um poema. Poema, que é estrofe. Estrofe, você pula duas linhas pra cada estrofe. Estrofe nova que você faz. Cada parte nova que você faz. Aí você pula a linha. Mas aqui, em produção de texto, você não pula linha nenhuma. Então, aqui, no caso, o que a gente vai consertar? Esse monte de letra E aqui. Vamos ver qual é a pontuação que mais se adequa. Qual é a pontuação mais adequada. Tem as palavras escrita errada aqui? Tem. Tem. Tem umas aí que é feia de razão. Mas o principal aqui é a gente saber usar a pontuação e a paragrafação. Ou seja, fazer parágrafos. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o editor de texto e vamos fazer de novo. Vamos reestruturar esse texto do enxame. Esse texto do enxame. Primeiramente, a gente coloca o quê? O título. Não tem que pensar em mais nada. É título. O enxame. A primeira coisa da vida de uma produção de texto é título. Margem de dois dedos. Vamos lá fazer a nossa história. Professor, vai copiar no caderno? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Nós vamos testar o texto juntos. Depois vai haver o tempinho para você copiar no caderno. Ok? Mas agora, não. Agora é concentração total no texto. Então, vamos olhar essa primeira parte aqui. Esse primeiro parágrafo, se disser. Deixa eu colocar aqui no caderno. Deixa as outras partes para lá. E isso a gente vai consertando de pouquinho em pouquinho. Vou mostrar para esse cidadão como é que faz produção de texto. Porque o quinto ano é, está ligado no assunto, sabe fazer produção de texto. É ou não é? Vamos lá. Por enquanto, não tem erro, não. Então, era uma vez, uma menina que se chamava Bruna. E seus irmãos... Irmã está escrito certo, né? Não, está errado. Está errado. Não, está muito errado. Está muito errado. Onde é que tem que consertar? Que letra que a gente coloca? A ótimo. A ótimo. A ótimo. E seus irmãos... Meu Deus, quem escreveu isso daí? Professor... Professor... E seus irmãos... E seus irmãos... Irmão, não. Seus irmãos, não. Seus irmãos... É isso que eu ia falar com S, ué. É concordância. Ou irmão, os irmãos. Seu irmão, seus irmãos. O que se chamava... Está muito errado. Não, não tem que ver. Que... Olha, o que se chamava, já tem. Já tem aqui, que se chamava. Não precisa repetir de novo. Para que ficar repetindo? E seus irmãos... Bruno... E... Vinícius. Vinícius aí, está certo? Não, Vinícius é com S. Tirar o S no final, cadê? Vinícius. Vinícius. O que está de errado, Vinícius? Porque Vinícius que eu conheço... Eu tenho... Eu tenho um sobrinho chamado Vinícius. Eu acho que o... Eu falei isso, é Vinícius. É us, né? Os. É. Pelo que o Vinícius que eu conheço, né? Isso é o Vinícius, meu sobrinho que eu conheço. Termina com o U, S. Então, Vinícius não é Vinícius, é Vinícius. É com o U, no final. Vai lá, continuando. Aqui, milagrosamente, a pessoa utilizou o ponto final. Oh, muito bom. Ponto final na mesma linha. Pode? Pode. Aí, quando for começar a outra frase, você começa com letra maiúscula. Você começa com letra maiúscula a próxima frase. Oh, yes. Eles foram para uma faça. Eu já vi o erro. E Bruna? Não é Bruna, professor. É Bruno. Bom, são três irmãos. Que eu estou entendendo aqui, não é? Não é Bruno, não. Bruna, Bruno e Vinícius. Ah, esqueci. Ah, foi. Estou prestando praça, né? Eles foram para uma faça. E a Bruna, que parece que é a personagem principal da história. Bruna viu... Viu um enxame de abelhas no pé no pé da goiadeira Goiadeira Eu acho que é com letra maiúscula ou o G Não, não é letra maiúscula, não. Goiadeira 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 Ah, Goiadeira Onde é que vai errar? O L O I Isso mesmo, a letra I Goiadeira 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 Não é Goiadeira Na beira do quê? É só lembrar da beira Na beira Goiadeira O meu I Meu Deus Olha, pra vocês verem Ficou até bem melhor Era uma vez Uma menina Que se chamava Bruna E seus irmãos Bruno e Vinícius Eles foram para uma praça E Bruna Viu um enxame De abelhas No pé da goiadeira Eles foram pra uma praça Tá ok, tá ok Mas dá pra melhorar um pouquinho Esse texto, né? Eles vão pra praça Fazer o quê? Não sei Aí eu já não sei não Dá umas ideias aí Eu quero descobrir por que o nome do texto é o enxame Para pegar O enxame de época O enxame de época Você é o nome do texto é o enxame Ah É porque o tema é um substantivo coletivo Na hora da aula cada um pegou um substantivo coletivo Para pegar goiaba É pegar goiaba grátis, né mano? Para pegar goiaba Para pegar uma praça Eles foram É, vai ficar melhor assim Eles foram na praça Para Eles foram Para pegar Para pegar Umas goiaba Umas goiaba Pegar goiaba Não, pegar goiaba As goiaba Tem falta um As goiaba Para pegar goiaba E Bruna Viu um enxame de abelhas No pé da goiabeira Olha Olha, se goiabeira já é pé de goiaba Então para que repetir o pé, né? É Então Não é melhor falar Então deixa Então deixa só Na goiabeira É No pé de goiabeira Não é mais fácil falar No pé No pé Eu também tenho pé Para falar pé da goiabeira É, no pé A gente tem pé Não é mais fácil colocar Professor Professor, acho que era mais fácil colocar No pé de goiaba, né? Não, se deixou goiabeira Então vai goiabeira Não precisa colocar pé É a mesma coisa que você está repetindo A mesma informação Duas vezes Então o que a gente tem que buscar Ser na produção de texto? Você tem que buscar Ser o mais claro possível Para que ficar repetindo Duas vezes a mesma informação? É que nem eu chamava Aqui, ó Ou a menina que se chamava Bruno e seus irmãos Que se chamavam Bruno e Vinícius Esse tanto que chama Um Um chamava só Tá bom Era a mesma menina Que se chamava Bruno e seus irmãos Bruno e Vinícius Pronto Eles foram na praça Para pegar goiabas Seguindo a sugestão do ar E Bruno viu Um enxame de abelhas Na goiabeira Pronto Isso é deixar a informação Mais clara Mais resumida Mais coesa Então Esse primeiro parágrafo Já está de bom tamanho Não precisa inventar mais coisas Só para acrescentar parágrafo Só para acrescentar história Vamos lá Segunda parte Deixa eu jogar Você quer dizer Segundo parágrafo Né, professor? Ah, para você ver O segundo parágrafo É mais curtinho Que tem a fase E o olho aí Parece que é bem mais curtinho Só que tem um problema O Só que eu acho Que tem uns probleminhas Vamos aqui Segundo parágrafo Apareceu Ai Não vai mais para baixo Nem vai mais para cima Então diminui um pouquinho Pronto Aí foi Diminui um pouquinho Mas dá para enxergar Vinicius É, Vinicius de novo Está errado E outra coisa Para que esse E aqui Vinicius Então Para que esse E O Vinicius Em vez É o Vinicius O Vinicius não A gente só coloca Vinicius É Só coloca Vinicius Vinicius jogou Uma pedra Uma pedra No 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 Enxame Oh professor No enxame De abelha Gente Eu já sei Que o enxame É de abelha Tira Para que ficar Repetindo esse Enxame Para que ficar Dizendo que o Enxame É de abelha Tira esse Abelha Daí Não é Ficar repetindo Informação Não precisa Ah para você ver o restante Da história E Vinicius jogou Uma pedra No enxame De abelha E todos falaram Não vai dar certo E Bruna Falou Para com isso Agora Isso lá no início Do terceiro parado Vinicius jogou Uma pedra No enxame E todos falaram Não vai dar certo Olha Esse outro E aqui Que pontuação Que eu posso colocar No lugar desse E Vângula Para substituir Ele Eu sei Professor É Eu esqueci Isso tem um ponto Interrogação Interrogação Não Não Está fazendo pergunta Não professor Eu esqueci É Espera É É um risco E um ponto De salmação Ponto final Ponto De Esclamação Eu acho É Esclamação É ponto De esclamação Isso que eu estou falando Que é um Um ponto Final Porque ela está Ela está falando Desagressada Isso não vai dar certo Aí vai um ponto De esclamação Entendeu Ah Isso aqui Na parte Do não vai dar certo Está certo Não Aí tudo bem Mas aqui A gente ainda está Nessa parte O Vinicius jogou Uma pedra No enxame De abelha O que eu vou colocar No lugar desse E Aqui Para dar uma pausa Vírgula 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 Que pontuação Que eu coloco aqui Antes da fala Das pessoas Interrogação Ponto Desclamação E depois É Depois travessão Olha eu Para o cara Ponto Desclamação Ponto Desclamação Travessão 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 Antes do travessão A gente coloca o que Fulano disse A pessoa falou O que que coloca Interrogação Interrogação Não Interrogação É pergunta Ponto 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 Só um ponto Dois Vírgula e ponto Vírgula e ponto Dois pontos Exatamente Mas todos falaram Dois pontos Linha de baixo Parágrafo Parágrafo Travessão E travessão Não Ah, eu estava vendo aqui Outra coisinha Detra maiúscula Não Vai Dar Certo É Aí a gente faz aquilo Que o Jair falou Coloca ponto De Exclamação Não vai dar certo Tudo Aí no caso Já terminou aqui A fala de todos Se já terminou A fala de todos Vamos continuar A fala do narrador Na outra linha de baixo Aí a gente faz parágrafo Parágrafo Essa maiúscula E coloca Bruna falou Dois pontos Até então Por aqui está certo Aqui está indo direitinho Olha Para vocês Verem No que se transformou Um parágrafo Um parágrafo Se transformou Em três Mas isso aqui Está certo mesmo Professor Sim Está certíssimo Aqui é a questão De organização Olha aí Como é que ficou Melhor de ler Vinícius jogou Uma pedra No enxame Mas todos falaram Não vai dar certo Bruna falou Ali sim Você está usando pausa Mas o pessoal Aqui falou Que não vai dar certo Aqui Será por que Que eles falaram Que não vai dar certo Porque se Que ele Ia Tratar uma pedra No enxame de abelhas Ia Deixá-las estressadas Ia derrubar É Pode ser essa também Mas também Eu acho que ele Errou nessa primeira Pedrada Sim Será que o Vinícius Errou nessa primeira Pedrada Com certeza Eu acho que ele Não é bom de mira Não Então Então Eu acho que é por isso Que o pessoal Falou Não vai dar certo Porque Ele deve ter errado Na primeira Pedrada Então a gente Colocaria Bem aqui O seguinte Tem que dar Clareza Tem que explicar Para todo mundo O que foi que aconteceu Vinícius jogou Uma pedra No enxame Mas Não Não acertou Não acertou E todos falaram Mas não acertou E todos falaram Não vai dar certo Aí ele pegou A pedra E lançou Isso aí a gente Pode colocar Aqui antes Da Bruna falar Sim Então como é que é Aí pode falar Como é que é Depois ele pegou Outra pedra E lançou Aí ela falou Não dava certo Não ia dar certo Aí acertou Aí eles correram Depois Depois ele pegou Outra pedra E lançou Bruna falou O que a Bruna falou Tá lá no terceiro parágrafo Agora Que tá aquela bagunça Toda Aí a parte Que a gente vai ter Que consertar Que a gente vai ter Que trabalhar Mais aqui Que é o Que é o terceiro parágrafo Então Que é Porque eu coloco Nove Esse Deve ter muito mais Esse Ó Porque Aqui ó Tá bem organizadinho Primeiro e segundo parágrafo Aqui estão perfeitos Vamos agora Pro próximo Nós estamos quase na metade Já estamos na metade Da missão Falta pouco Pra recuperar Nossa missão De ouro Sim E E E Então nós vamos Ter que puxar A produção De texto Pra baixo Aqui ó Ah não Vou ter que diminuir Pessoal Olha os microfones Aí ligados Olha aqui ó E a Bruna falou Para com isso Agora Aí a questão É o seguinte Como é Fala de personagem O que que ficou Faltando antes O que que ficou Faltando antes Da fala da Bruna Travessão Faltou Travessão Então a gente vai escrever Assim Na outra linha Parágrafo A versão Letra maiúscula Aí sim ó Para Com Isso Para com isso Agora Aí aqui no caso Tá passando uma emoção Que pontuação Que pontuação Que a gente coloca aqui Peraí Para conseguir Isso Não Para com isso Agora Ah Para com isso Agora Ponto Exclamação Isso Para com isso Agora Aí o que que acontece O que vem depois É só Fala do narrador E fala do narrador A gente não mistura Com fala do personagem Então vamos ter que fazer Outro parágrafo Lá na linha de baixo Na linha de baixo Parágrafo Não precisa Travessão Porque aqui não tem Fala de personagem É a parte do narrador E a gente continua Vinícius A gente sabe Que tá errado mesmo A gente põe com um Vinícius Jogou Vinícius jogou E a pedra Foi parada E chama De abelhas Eles correram Não Calma lá Calma lá Vinícius jogou A pé E a perna Foi parada No enxame Que caiu Em cima Do Bruno Acho que a gente Queria melhor Foi parada No enxame De abelhas E foi parada No Bruno Olha aqui o lance Da repetição De novo Foi parar No enxame E foi parar No Bruno No caso aqui Então Na verdade O enxame De abelhas Então caiu Em cima Do Bruno Não foi? Aqui a gente Tem que só Modificar É um pouco Néutico Porque Se o enxame De abelhas Ele fica Esse Proboa A pedra E ela Foi parar O enxame O enxame Eu sei que é de abelhas Não precisa repetir Né? Mãe, tá errado Foi parar Foi parar no enxame Que caiu Em cima Do Bruno Que eram os dois irmãos Eram os três irmãos Bruno, Bruno E Vinicius Mãe, estou escrevendo Errado Ô tio Por que você não coloca assim Já a mãe do Bruno Já A mãe do Bruno Ou foi para a mãe do Bruno A mãe do Que caiu em cima do Bruno Com o final Olha Nessa parte aqui A mãe do Bruno Brigou com Com todos Só que aí É o seguinte Aqui é uma mistura De quando eles chegaram em casa Com o ação que estava acontecendo Lá na praça Lá na rua Então está uma mistura Danada aqui A mãe do Bruno Brigou com todos E os irmãos Ficaram doentes Menos o Bruno Porque ele Correu muito E não pegou nele Por pouco E ela quase Ia ser atacado Pelas abelhas Está vendo aí Como é que a informação Está confusa O tio E de novo Irmão Irmão Que é isso Irmão Irmãos Irmãos Não é É um Irmãos Irmãos Agora presta atenção Olha que outra coisa Olha que outra coisa Que é meio estranha na história Se o enxame Foi cair em cima Do Bruno Como é que Os irmãos dele Ficaram doentes Todos menos o Bruno Eu acho que caiu no chão Ele correu para um lado E elas viram ele Não Está errado Devia ter Ficado o Bruno Que devia estar embaixo Que quebrou Eu acho Não é Caiu na cabeça dele E os irmãos Devia estar bem Na cabeça dele Porque ele está em cima Da cabeça dele Não tem como Mas o Bruno Queria ir para os outros Do que para ele Do que para o cara Que tacou a pedra Não faz a luz É o Vinícius Que tacou a pedra Então Se o enxame Caiu em cima Ou o Bruno Foi muito esperto Ele se desviou Para todos os dois Irmãos Os dois irmãos Ficarem doentes Menos do Bruno É porque o Bruno Foi esperto Então eu acho Que essa parte Da mãe Do Bruno A mãe Brigar Com todos Os irmãos Isso aqui Tem que ser colocado Lá Para o final Não seria melhor? Sim Porque eles ainda Não chegaram em casa Eles ainda não chegaram em casa E tem que fazer A trajeta Deles Indo para casa Né? Aliás Aqui não tem nada Para falar Quando eles chegaram Em casa Então Tem que ter a trajeta Que eles falam Tem que falar Isso E tem que saber Então no caso O que é que a gente vai colocar aqui agora? A nossa reestruturação O que é que a gente vai O que é que a gente vai colocar? Pensem bem aí O que é que a gente pode O que é que a gente pode colocar aqui No lugar dessa bagunça de informação? Vamos Caiu na cabeça Caiu no chão Caiu na cabeça do Bruno E quebrou Não deve ter quebrado Eu acho que deve ter quebrado no chão Bateu na cabeça dele e caiu no chão Entendeu? Eu acho que se pudesse escrever assim Ele desviou Sim, bateu no chão e quebrou Ou ele pode estar com o copinho de água e jogar neles Na hora que ele desviou Desviou, caiu no chão Desviou Ele desviou Vírgula Caiu no chão Ô professor, eu tenho que saber uma coisa Se a árvore é grande ou pequena Tem que saber isso A árvore é sempre do mesmo jeito Na hora que ele desviou Caiu no chão Caiu no chão Quebrou ao meio Quebrou ao meio E quebrou ao meio Agora nós temos que fazer uma coisa Como ele foi se proteger Ele pode ter caído em alguma coisa de água Porque as abelhas Ou ele pode ter um copo de água e jogar Tem que ser uma Isso Poderia ter uma lagoa Um chapari perto ali da praça E ali ele caiu Então, e as abelhas não foram pra ele Ele caiu e se salvou das abelhas Mas os irmãos dele não Porque eles estavam um pouco mais longe Duendes Duendes, eles ficaram duendes Eles viraram duendes Doentes Ah, doentes Saiu no chão e quebrou ao meio Com isso As abelhas Saíram 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 E atacaram quase todos Atacaram Atacaram os dois irmãos Atacaram os outros dois irmãos Que eram a Bruna E o Vinícius Bruna E Vinícius Vinícius Aí é bom a gente fazer Opa E falou que ele saiu Bruno foi ágil E correu Bruno foi ágil E correu Antes que as abelhas ficassem Ele Não Fugiu como assim Mas como que Os dois irmãos vão embora? Os dois irmãos foram atacando As abelhas Estão acabando com os irmãos Enquanto ele foge E chama a mãe, né? Não A mãe só entra No final da história Vamos deixar a mãe Para o final da história Bruno foi ágil E correu Para onde? Bruno foi ágil E correu Para onde? E as abelhas Caindo Em um lago Igual o Adia sugeriu Caindo em um lago E as abelhas Desistiram No meio Da Para trás Aí As abelhas As abelhas Beleza Essa parte aqui Acabou Sim, eu quero saber Como que aconteceu Se os irmãos Tivessem atacado Tivessem caído No chão Eles deveriam ter corrido Né? Os outros Vinícius e Bruno É Então A nenhum deles Eles atacaram Eles atacaram Dois É Fala que tinha Um muro Assim Não Não Tinha uma Não Não Olha aqui a informação Que tem A mãe do Bruno Brigou com todos Mas se A mãe do Bruno Não é só a mãe do Bruno É a mãe dos irmãos Dos irmãos A mãe deles Deu uma bronca A mãe deles Deu uma bronca Quando Mas a mãe Estaria na praça Ou estaria em casa Aí você coloca assim Depois que os irmãos Foram picados Bruno foi lá E ajudou eles Para ir para casa Ajudou para ir para casa Entendeu? Então é melhor a gente fazer isso Em outro parágrafo Isso Senão vai ficar muita informação aqui Aí a gente faz o seguinte Malinho de baixo Parágrafo O Bruno Para ajudar os irmãos Depois que as abelhas Foram embora, né? Sim Para casa Depois que as abelhas Saíram Abelhas Saíram Bruno Ajudou Foi ajudar Os Seus Irmãos A chegar Em casa Pois Ficaram Doentes 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 Não Pois ficaram Doentes Agora sim Não tem doentes Não tem doentes Não tem doentes Nenhum Na história Nossa O que a mãe brigou Que a mãe brigou Né? Então nessa parte aqui A gente pode colocar A mãe A mãe Deles Brigou Deu Deu uma bronca Deu uma bronca Neles Não A mãe Deu uma bronca Deu uma bronca Estava repetindo Eles A mãe Deu uma bronca Aí vamos ver Vamos voltar Podia colocar O nome do Bruno Bruna E Vinícius Não Não ia pegar Os irmãos Não Porque aqui Será que Nos irmãos Porque aqui Tá escrito Os irmãos Ficou doente Menos o Bruno Porque correu muito E não pegou nela Por pouco E ela quase Ia ser atacado Pelas As abelhas Mas Não foi Porque ela correu E quase Ficou doente 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 Mas não Ficou E todos E depois Todos melhoraram Todos melhoraram A professora tem um doente Na história É? Não tem Não É doente Mesmo É doente Eles ficaram doentes A abelha picou Eles ficaram doentes Aqui só diz que depois Todos Todos eles Todos os dois Melhoraram Aí que Mas aí A gente pode usar Essa parte Então Para Criar uma moral Para a história A mãe deles Deu uma bronca E depois Que eles melhoraram Eles nunca mais Fizeram o que? Nunca mais Aprontaram Desse jeito Isso Não Mas tem que Descer Depois Das mães Né? A mãe Deu uma bronca Neles Filho Aí nunca mais Eles Fazeram Isso A mãe deles Deu uma bronca E E E Depois que melhoraram Nunca mais Fizeram isso Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Fizeram o que? Nunca mais Mexeram Numa Colmeia de abelha De maribonda Também Tio Eu acho Melhor Colocar assim Nunca mais Ferturbaram As abelhas Né? Ele ia derrubar As abelhas Ou a colmeia? É as abelhas Ferturbaram É Nunca mais Ferturbaram As abelhas Lá da Qual é A fruta lá Que eles pegaram? O que? Eu não entendi Olha a abelha As abelhas Estavam lá No pé de que? Goiaba Goiaba Nunca mais Perturbaram As abelhas Do pé De goiaba Então Se tiver pé de mão Eles vão Peraí Pé de mão Se ele desce Pra cima Ele Desce Como Agora Tudo Ficou Claro Informação Aqui Tudo escrito Tudo bagunçado Num parágrafo Se elas não fizeram Mais No pé de laranja Pé de laranja Pé de maçã Entendeu? Eles não Falaram assim Não Não tem que perturbar As outras Também Nunca mais Você só Referiu Perturbaram As abelhas Do pé De goiaba Preferindo Preferindo Mais O pé O pé O pé O pé O pé O pé de manga Né gente Pode ter manga É O pé de maçã Professor O que que eu faço Quando eu tô com fome O de queijo Ah Com os amores É né Tu Voltando aqui Gente Preferindo mais O pé de manga O pé de manga O pé de manga é o que? O pé de goiaba O pé de manga é o que? O pé de manga é a mangueira A mangueira sim O pé de manga Preferindo mais A mangueira Não Eu acho que na mangueira não Alguém precisa ainda Eu acho que na É a mangueira É? Preferindo mais a mangueira Que não tinha Que não tinha Nenhum Bicho perigoso Né? Não tinha nenhum Inseto Perigoso Pra você ver Aquela bagunça do último parágrafo Transformou agora em dois parágrafos Organizado Olha aí como é que ficou Vinícius jogou a pedra E ela foi parada em chame Que caiu em cima do Bruno Na hora que ele desviou Caiu no chão E quebrou ao meio Com isso As abelhas saíram E atracaram Bruno e Vinícius Bruno foi ágil E correu das abelhas Caindo em um lago Que ficava no meio da praça Depois que as abelhas saíram Bruno foi ajudar seus irmãos A chegarem em casa Pois ficaram doentes A mãe deles Deu uma bronca E depois que melhoraram Nunca mais perturbaram As abelhas do pé de goiaba Prefeindo mais a mangueira Que não tinha Nenhum Inseto Perigoso Ah! Inseto Tá certo? Escreve desse jeito mesmo Inseto? Não é, senhor Inseto É Com esse É, tá certo então Inseto, tá certo então Aí, ó Pra vocês verem Agora Esse texto do Enxame Então Um texto mais organizado Ó Esse aqui, ó Não, meu filho Esse aqui Sabe o que a gente faz com ele? A gente joga fora Tchau Aí, ó Pra vocês verem A beleza de texto Que vocês fizeram Porque na verdade aqui, ó Vocês foram dando ideia E eu só fui escrevendo Eu ajudei a melhorar em algumas coisas e tal Mas na maior parte aqui do texto Quem organizou e quem elaborou Foram vocês aí que deram um palpite O Pietro Sarinha também deu umas dicas aí Então Vocês foram dando os palpites E fomos melhorando a história Que tava muito confusa Que estava muito quesita Agora vamos Então a ideia é essa aqui De um texto que tinha só três Calma, moço Calma, Arthur De um texto que só tinha três parágrafos Olha só Quantos parágrafos tem esse texto agora? Então Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Sete Ah, professor Mas ficou muita coisa Eu não acho E outra coisa Ficou melhor de ler O que a gente quer que buscar é isso Mais clareza Com os parágrafos E resumindo tudo Mais coerência na hora de ler, gente Porque A coisa mais feia que tem É a gente fazer Quer dizer Aquele parágrafo de um texto só Que ninguém tem de nada É melhor esse texto Com muitos parágrafos Mas bem organizado E usando corretamente aqui A pontuação Olha só como é que ficou bacana Qualquer pessoa que pegar esse texto Vai ter gosto de ler Porque tá bem organizado Então Parabéns ao quinto ano É Que cumpriu com muito Com muita excelência Essa missão de hoje Agora Eu cumpriu no caderno E faz Eu cumpriu no caderno